Olá, eu sou o Axé Silva e junto do Jurandir Ross sou autor da coleção Amplitude e Geografia e quero te apresentar alguns pontos fortes da nossa obra. Primeiro, trazemos o novo mapa do relevo do Brasil, que é resultado do estudo feito pelo Jurandir Ross junto a outros pesquisadores. Segundo, fazemos a apresentação do ambiente natural do Brasil a partir dos domínios fitoclimáticos para uma visão integradora dos elementos da paisagem. E terceiro, elaboramos um amplo cardápio de sessões e atividades complementares para serem usadas conforme as necessidades e afinidades de tempo do professor. Também quero chamar a sua atenção para algumas das sessões mais interessantes da coleção. A sessão Olhar Cartográfico traz conteúdos e atividades específicas de cartografia. A sessão Enfoco engaja os estudantes com um infográfico complementar aos temas trabalhados na unidade. E a sessão Ciência, Tecnologia e Sociedade criou um espaço para os estudantes se manifestarem sobre suas opiniões e desenvolverem habilidades essenciais para a cidadania. Agora, eu convido você a analisar os livros por completo no nosso site.